O Brasil atravessa hoje, como todos nós sabemos, um período de grande dificuldade, tanto do ponto de vista econômico, social, político, nas suas relações internacionais. E temos esse ano eleições que são fundamentais para o futuro do Brasil. Nesse contexto é tão importante ter pessoas como Manuela Dávila disputando o pré-candidato da disputa pela presidência. Ela tem se destacado pela sua combatividade, pelas suas ideias, pelo suspiro de luta, pela alegria com que toca os temas. E eu vejo com grande satisfação que tanto ela, como Boulos, como Haddad, pessoas de uma nova geração, aparecem no cenário político brasileiro se colocando para disputar a presidência da República. Eu desejo a Manuela toda a sorte, toda a energia, para que ela possa, como representante tão importante dessa nova geração, contribuir para tirar o Brasil desse imenso problema que atravessa.